Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E há muito tempo atrás né mano, quando o Lan explodiu pro funk mesmo tá ligado, ele não era muito, batia muito de frente com a GR6, com o Livinho e tal Só que as coisas mudam né mano, as pessoas amadurecem, vê que aquilo ali não é necessário e tal E dessa vez mano, uma parceria que eu achei incrível, que eu jamais pensei que isso iria acontecer tá ligado, até por diversos fatores É o Lan e o Livinho mano, então foi uma coisa que me deixou muito impressionado tá ligado E muito feliz né mano, de ver essa parceria entre os dois mesmo E essa parceria vai sair em um set tá ligado, que é um set do Lan que vai vir pesadíssimo Olha as participações mano ó, MC Livinho, MC Pedrinho, Lipe, Paulina Capital, Fiote e ainda tem mais artistas pra vir nesse set do Lan Cê é louco, primeira vez que eu vejo um MC fazendo set mano, cê é louco A gente vê só de set do DJ tal, set do DJ não sei o que Agora a set do MC é a primeira vez que eu vejo mano, não sei se tem outros, deixa eu ver Não mano, aqui só tem set de DJ mesmo tá ligado, o Lan tá inovando mano, boa Daí ó, acho que confirmou, set de MC não tem ainda não, boa Lan Então é isso cara, é uma parceria da hora, imprevisível né mano Lan, Pedrinho, Livinho, a gente não espera, eu pelo menos não esperava isso Mas gostei pra caramba tá ligado, são MC só de qualidade Então parabéns geral aí pela união né cara Um parceirão meu lançou música nova, bateu saudade tá ligado, do Kaique Brito Então confere essa música aí rapaziada Você não deu valor e agora perdeu Então não vem dizer se arrependeu Não quero saber, vai curtir sua vida Você não queria balada Então corre atrás das suas amigas Mas bateu saudade né Vê se não complica Tá com vontade né De ligar, me liga Vê se me esquece Vai curtir sua vida Vê se me erra Sua iludida Vê se me erra Sua rapaziada Você não queria balada Então corre atrás das suas amigas Mas bateu saudade né Hoje é lá Então quem puder passar nessa música desse parceiro meu Vou ficar muito lisonjado Vou ficar muito agradecido Então passem mesmo O link vai tá aqui na descrição Tô esperando vocês na música do Kaique aí mano Valeu mano Então é isso cara Tô esperando vocês lá E esse vídeo é dedicado pro Kaique Brito Tá ligado Que é um parceirão nosso aí Rapaziada O MC Pose é uma figura né mano E tá pra gostar de whisky igual ele Tá ligado Ele gosta muito Muito, muito Não é nem a toa que ele fez aquela música né Jack Daniels e Bucano É o que mata a nossa sede Whisky pra nós é água Nós leva a vida de chique Mengão lançou blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Isk to MC Pose Cê é louco Essa música é foda Ele acabou fazendo algumas histórias Falando que ele tá bebendo demais Mano Tá chapando o coco mesmo Chapando legal E aí eu vou tentar deixando esses histórias Pra vocês Tá ligado Esse pô É uma figura né mano É o famoso lanterna verde Que ele bebe né mano Tá virando Tá ficando até famoso Essa parada do lanterna verde Aí já Confere aí Porra tropinha Eu vou te falar hein Vou contar a real pra vocês hein Puta que pariu hein Eu tô bebendo é desde segunda-feira da outra Segunda da outra hein É Quem tá acompanhando tá acompanhando Hoje é o dia que Hoje Porra Pelo menos um dia Pelo menos um dia Porra Nós vai dar uma recuada né Caralho mano Porra O bagulho nós bebe é pra caralho Fico Porra Fico pensando O que que nós bebe assim Caralho O bagulho é isso Fora do normal 10 7 8 9 Garrafa por dia Eu não sei o que que é isso Só lanterna verde Dando os poderes mágicos E o Salvador Mandou um papo reto Pra quem fala Que a mina dele é interesseira O Zepo viu que fica aí crescendo os olhos Mete o louco Fala que meus pessoal é interesseiro Mal sabe que todo dia Nós só almoçamos na favela Na quebrada Levo ela só pra ver Pôr do sol na laje Tem nem como ser interesseiro Se nós tá pobre ainda né menor É